No centro de Santos, um restaurante buscou um diferencial e hoje os clientes fazem fila para poder almoçar. A Teimosinha inovou e criou a Sexta-feira do Peixe, com um cardápio especial, com frutos do mar e várias opções de peixes. A ideia virou tradição no restaurante. O restaurante A Teimosinha, localizado no centro de Santos, é exemplo de que é preciso criar diferenciais para o empreendimento ter sucesso. Todas as Sextas-feiras tem o Dia do Peixe, com um cardápio especial e que alavancou o negócio. O almoço self-service por quilo traz caldeirada, salmão grelhado e muitas outras delícias. A gente procura pegar o peixe sempre fresco, não congelado, não trabalhar com nenhum alimento descongelado, entendeu? Essa é a preocupação, do peixe mais fresco, mais saboroso e sem contar com a saúde de todo mundo, né? O restaurante A Teimosinha possui tradição em almoço por quilo. A comida é caseira, com produtos selecionados e sempre fresquinhos. E o que atrai cada vez mais clientes são os pratos com peixes e frutos no mar, também por quilo, todas as Sextas-feiras. Um grelhado, bacalhau, camarão a milanesa, camarão três queijos, linguado com molho de camarão, caldeirada e muito mais. A aposta do restaurante A Teimosinha deu certo. O dia do peixe é um sucesso. Por aqui, as prioridades são qualidade no atendimento, variedades de pratos e sabores especiais. Esse dia aqui é a casa bomba. Todo mundo vem para comer o peixe, o merengue, que a gente oferece a sobremesa do merengue também. Merengue de abacaxi, de morango, que o pessoal adora muito. Você comprar produtos bons, trabalhar com qualidade, produtos frescos. E hoje em dia dá para todo mundo comer, bem, não pagar muito caro. Agora é hora de mudar, de se informar, se atualizar. Com o conteúdo de qualidade, com independência e coragem. É a informação no tamanho certo, feita para você. Jovem, moderno, independente, que quer mudar, inovar. É o Diário do Litoral. Todos os dias nas bancas, por um real. Ou acesse www.diariodolitoral.com.br É o Diário do Litoral.